Ele não tem tanto histórico, né, mas é um papel que vem numa tendência de queda, fundos veio numa tendência de queda até que final de novembro, depois ele ensaiou uma subida e parece, ainda é muito cedo para dizer, mas é o segundo movimento aqui, onde ele deixou esse fundo para cima, marcou uma alta, marcou um novo fundo, marcou na semana, no último pregão ali, uma alta boa, está revoltando um pouquinho, o MACD aqui cruzou, está abrindo, talvez seja um papel interessante aí, vamos ver como é que ele volta aqui, se ele tem muito para voltar, mas ele pode estar chamando aí talvez um novo movimento até o 6,83, que é a resistência aqui para ele quebrar, está vendo, ele fez fundo aqui, subiu, fez fundo aqui, fez topo aqui, topo aqui, ele pode estar criando uma linha de tendência de alta, é um movimento ainda, é o segundo movimento só que está acontecendo, mas parece, parece ter coisa interessante aí, aqui o semanal, como ele é muito recente, não tem muito o que falar dele ainda, tá, ele ainda não tem nem 20 semanas para dar o MACD, o índice de força relativa também não está muito claro, é um papel novo na bolsa, né, mas eu gosto do que eu estou vendo, eu acho interessante aqui que ele possa dar uma, eventualmente uma uma voltada aqui, talvez até o meio da banda de bola, até um 6 e voltar a subir, pode ser um, pode ser um movimento interessante, você vê que esse último descolamento aqui dele, que a linha branca ficou, cruzou, que aconteceu aqui no pregão de 2 de dezembro, ele veio aqui numa alta, 6 e 40, aí depois ele perdeu força aqui, cruzou aqui nessa queda e voltou a subir, como elas ainda estão descoladinhas, talvez tenha um, tem um espacinho aí para subir. Maravilha, até a próxima.